De todos os frutos do mundo você De toda a graça bonita de se ver E vê se não demora para perceber O quanto eu Amo você De todas as coisas que Deus já criou Foi logo em você que Ele mais caprichou E não tem fruta aqui Vai disputar a beleza De um amor Em um amor Que trouxe a Felicidade 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 é Felicidade 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 é De todos os frutos do mundo você De toda a graça bonita de se ver E vê se não demora para perceber O quanto eu Mas eu amo você De todas as coisas que Ele já criou Foi logo você que Ele mais caprichou E não tem uva que vai disputar A beleza De uma mora Em um amor Que trouxe a Felicidade 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 É felicidade 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 É felicidade Felicidade e amor a felicidade e amor a felicidade e amor a felicidade e amor a De todos os frutos do mundo você De toda graça bonita de se ver E vê se não demora para perceber o quanto eu amo você